Oi, eu sou a Milo e esse é o meu pet mágico Morpho e ele pode portar em tudo que eu quiser! Morpho, quer brincar? Sim, brincar! Legal! Morpho, esconde! Morpho, procura! Ah, um, dois, três! Morpho, empurra o carro! Morpho ajuda! Morpho ajuda Morpho ajuda Morpho quer outra brincadeira, Morpho quer brincar pedra pedra! Espera ai! O que esta acontecendo aqui? Morpho e Orpho brincam de pega pega! Isso não é desculpa, Morpho! Morpho, limpa tudo! Morpho quer construir! Morpho também! Morpho e Orpho querem construir que eu tenho! Obrigado, Morpho! Essa viga vai lá pra cima! Morpho e Orpho! Morpho e Orpho! Morpho e Orpho! Morpho e Orpho e Orpho! Obrigado.